Não dá pra ver os de cima Tem uma portaria Então eu vou ter que suar bem agora Pra fazer uma tática legal e não me dar mal Vai ser mais difícil que eu imaginei Minha preocupação são só os snipers desse outro prédio aqui Que eu ainda não abati eles Tem que fazer de tudo pra eles não me verem Porque se me vir já era E eu tô sem cura Burrada, eu usei cura antes do tempo Tem umas pichas pra eu pegar ali dentro Tem mais conversa ali Pra que eu consigo subir essa escada Se eu subir eu acho que fica até mais fácil Por exemplo, eu tenho que pegar os que estão aqui fora Olha onde o cara tá E eu procurando ele lá Lá na frente, o cara tava parado aqui E aí E aí E aí Quero ir com calma aqui pra pegar os snaps Ah, tá lá na frente Nossa, tem um aqui perto Bom que eu vou pegar munição Bom que eu vou pegar aqui Em cima tá limpo Eu não tenho mais problemas de sniper Ok, mano Bom que eu vou pegar aqui Tô conversando por aqui por perto Mas eu não consigo identificar Onde vem a conversa Tô na olhada, né Tô na olhada, né Cara, como se vocês estivessem conversando aqui Mas eu não tô vendo nada Que doideira O negócio tá escurecendo Vai ficar mais complicado Tá lembrando que eu não tenho um night vision Eu tô escutando outro robô Outro drone Tem aqui embaixo Beleza Já que não dá pra eu ver quando ele passa pra lá Ele passou pela árvore Acho que vou ter que dar uma adiantada aqui Ixi cara Aqui embaixo Olha onde é que o cara tá Tá conversando só, meu amigo Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais É, tem outro cara aqui Aqui embaixo Imaginação, o corpo tá ali na frente Ele não tá vendo Tudo bem que tem uma mesa de bilhar na frente Mas já vale pra ele ver, mano Bicho cego Vou dar uma vasculhada com o drone E ver onde é que tem mais Aqui tem um Aqui tem um E é um No último Compartimento E tem esse aqui que tá dentro Do Do prédio paradinho Ó, já saiu ó Tava aqui atrás O que ele vai Ele vai Tá vindo Ficou sabendo do que aconteceu em Freeport? Que bom Ah, você viu o drone, né? Vamos ver se você vai ficar Com vontade de sair pra mim acertar Ó Vixe, esse aqui é um do grandão Pelo menos ele saiu da toca Tome Pelo que eu vi Tem poucos Agora eu quero que a missão Ela Ela tava verguinha Agora tá cinza Não entendi o que foi Bom Vamos tratar de terminar Depois a gente vê isso aí, né? Ó, o cara tava saindo dali Voltou, eu acho O cara que atriou no drone Acho que eu vou ter que pular daqui Viu danado, mas eu vou lá Cadê aqui, ó? Acho que ele saiu É outro grandão? Não Esse grandão não tem ajuste não O cara tava ali, ó Acho que ele entrou Pula, desgraça Pula, desgraça Esse aqui é uma... Não É um bivac Não sei nem o que é bivac, mas... Depois a gente procura saber o que é Porra Porra, pode lutar Tome Ainda tem mais um Vim por cima pra ver se facilita a minha vida O cara já... Começou besteira aqui Já deu pra saber onde ele tá Tá Ah... Tá aqui Posso falar pra você que você não vai... Fazer nada comigo, meu amigo? Pronto Eu acho que não tem mais nenhum não Agora porque a missão não completou, não sei Ela tá cinza Mas acho que só tem esse inimigo aqui Eu tinha passado o drone aqui em tudo Só tinha esse cara Se alguém tem mais experiência do que eu, liguei o que aconteceu porque... Era pra eliminar todos os inimigos aqui Eu eliminei só tem um drone Será que é o drone que eu tenho que destruir? Ela já tá vindo pra cá, ó Tá até bugado Imagina o inimigo aqui Imagina o inimigo aqui Se alguém tem mais experiência no jogo do que eu, me diga aí pelo amor de Deus o que aconteceu Eu vou atirar nele Eu vou atirar nele Essa granada ainda não tá liso ainda, ó Eu tô sem cura, mano Ah, um miserável que saiu Agora eu me ferrei Eu não posso morrer não Morrer acaba tudo aqui Eu tô sem cura, mano Não tem mais minha Não tem mais minha Parece que a granada Pra paralisá-lo Deixou ele mais forte Bom, entra na água Porque se ele me vir aqui Eu tô frito Bicho Jogou um míssil, ó Desgraçado Se eu tivesse quatro palas eu teria morrido Na hora da água pega a couveia aí Vamos tentar pegar aqui de cima Porque pelo menos eu tenho umas placas de proteção E eu tenho visão pra onde ele for eu tenho o visão dele, ó Eu tenho visão privilegiada Aí o corno vai lá pro lugar que eu não tenho mais visão Ele fez igual o player no começo Ó, tá fumaçando Ele saiu Na hora que eu mirei dele Que eu puxei o gatilho Ele saiu Antes da bala chegar lá Mas ele é uma máquina, né? Não pode fazer isso Não tem mais nada, cara, ó Só Bandagem E as bestilhas de sempre Nada de granada Nada de mina Será que esse minilável não vai vir pra cá? O que é agora, seu mula? Já tá fumaçando Vai, buga de novo aí na água Vai, buga de novo aí na água Vai, buga de novo Acho que eu anulei as ganners dele Acho que eu anulei as ganners dele E agora vamos fazer o que aí? Ah, a missão tá lá, ó Cinza Não, ela tá verde Ela tá verde, cara Será que quando ela acaba ela não faz nenhum aviso? Nenhum aviso A área do lago Ketlin Localize Ó Assentamento localizado Campus Da fundação Skill Lago Ketlin É, acho que foi isso mesmo, mano Matei todo mundo Passei o rodo Já foi Já foi É É Limpei tudo Terminei só o caco Vamos pegar o carro Vamos se mandar daqui Deu certo Pelo menos eu Uns bons tiros Eu marquei o tal do bivac Pra ver o que que é E vamos lá E deixa aí no comentário Se eu fiz alguma besteira Principalmente a galera que jogou A galera comentou muito Nos outros vídeos Que já jogou isso aqui Então quem jogou Já sabe o que tá acontecendo aqui O que Foi que eu deixei de fazer Só sei que eu matei todo mundo Limpei a barra aqui, ó Vamos pegar esse carrinho Vamos lá pra esse tal do bivac Ver o que é que tem lá Sobrou ninguém, mano Nem os drones Bom, aqui é o tal do bivac Eu acho que é um acampamento, ó Pelo jeito Tem uma barraquinha desenhada No ícone Acho que aqui que eu salvo Meu progresso Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Fala aí o que eu fiz errado Deixa o joinha aí Pra ajudar o canal Curta, comenta, compartilha Fui! 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 Obrigado.